Ai, ame, 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 ame. Ai, ame, 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 ame. Ai, ame, 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 ame. Como vai contente Põe a mão na trança E Dom Solidão Não lhe cai o pente Põe a mão na trança E Dom Solidão Não lhe cai o pente Põe a mão na trança Põe a mão na trança E Dom Solidão Não lhe cai o pente Põe a mão na trança E Dom Solidão Não lhe cai o pente